Eita menino que aqui é assim, é só boi na faixa e forró no meio do mundo Composição do meu parceiro neguinho rico, eita nego é diferente É de vaqueiro gosto, vaqueiro gosta muito, aqui é só boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosto, vaqueiro gosta muito, aqui é só boi na faixa e forró no meio do mundo Aqui é assim, é só boi na faixa e forró no meio do mundo É o vaqueiro da sanfona puxando o fole menino Em nome de grupo de vaquejada, JP Vila, o bom só tá tudo Ele que vem montando a fera, está vestido Rola o clube, João Câmara, Luciana, Rota e Carlinhos O que seria do vaqueiro sem a vaquejada? O que seria do cavalo se não tivesse o vaqueiro? A minha vida é essa, eu não troco por nada O cavalo, gado e mulher, eu sou daquele jeito O que seria do vaqueiro sem a vaquejada? O que seria do cavalo se não tivesse o vaqueiro? A minha vida é essa, eu não troco por nada O cavalo, gado e mulher, eu sou daquele jeito É de vaqueiro gosto, vaqueiro gosta muito, aqui é só boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosto, vaqueiro gosta muito, aqui é só boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosto, vaqueiro gosta muito, aqui é só boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosto, vaqueiro gosta muito, aqui é só boi na faixa e forró no meio do mundo Aqui eu quero abraçar esses dois cavarreios E gosta da vida do gado assim como eu, Fábio e Flávio Eles que fazem o grupo paraújo de vaquejada O que seria do vaqueiro sem a vaquejada? O que seria do cavalo se não tivesse o vaqueiro? A minha vida é essa, eu não troco por nada Cavalo, gado e mulher, eu sou daquele jeito O que seria do vaqueiro sem a vaquejada? O que seria do cavalo se não tivesse o vaqueiro? A minha vida é essa, eu não troco por nada Cavalo, gado e mulher, eu sou daquele jeito É de vaqueiro gosto, vaqueiro gosta muito, aqui é só boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosto, vaqueiro gosta muito Aqui é só boi na faixa e forró no meio do mundo Abraçando o parceiro neném vaqueiro Ele que faz o rancho Nossa Senhora Aparecida Serra Caiada, Rio Grande do Ló Tchou menino Isso é o vaqueiro da sanfona Fazendo forró de vaquejada pra galera curtir Aqui é assim É só boi na faixa e forró no meio do mundo Tchou! Aqui eu quero abraçar meu parceiro Alisson Leandro Ele que é professor e policial civil Também é fã do vaqueiro da sanfona Um abraço meu amigo Tchou! Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E tem tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer É que eu sou filho do mar Eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Eita menino, que aqui é diferente Quero mandar um abraço pro meu parceiro Felipe Maia O homem do Carmar O homem do Carmar O homem do Carmar Meu pai foi um abraço pro meu parceiro E eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Essa voa dos caminhão Aí sim Esse é o vaqueiro da sanfona menino Se engane não, aqui é assim Essa voa da faixa e forró do meio do mundo Abraçar meu parceiro Rodolfo O homem da academia Sportpoint Aqui o vaqueiro usa em dica menino A melódia e bom Jesus Aqui é assim Essa voa da faixa e forró do meio do mundo Sai o vaqueiro da sanfona Fazendo muito forró de vaqueijada pra galera curtir Abraçar o pessoal que faz a página Vaqueiro Custou Diferente e não estranhe Vai, me desculpe se não fiz por maldade Se o dom de ser vaqueiro eu escolhi desde a maternidade A minha sina nessa vida é puxa amor Vai, assim como o senhor foi um homem respeitado Tá vaqueijado, melhor em derrubar gato Eu só queria lhe orgulhar como um filho Ai, eu sei que o senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi um desgaste Sonhava que um dia eu me formasse em uma faculdade Mas eu escolhi ser vaqueiro A maquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Mas eu escolhi ser vaqueiro A maquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Falei meu parceiro fofão da Pitu Ele que leva alegria a todas as vaquejadas Com seu carro de som Um abraço pra você, meu irmão Você é o vaqueiro da sanfona, menino Confunda não, é só boi na faixa e forró do meio do mundo Da Lutão de Medeiros, lá que o ré Pai, me desculpe, mas não fiz por maldade Se o dono de ser vaqueiro eu escolhi o líder da maternidade A minha sina nessa vida é puxa, boi Pai, assim como o senhor foi um homem respeitado A vaquejado, o melhor ainda é roubar gato Eu só queria lhe orgulhar como um filho Pai, eu sei que o senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi um desgaste Sonhava que um dia eu me formasse em uma faculdade Mas escolhi ser vaqueiro e a vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Eita menino, aqui eu quero mandar um abraço Meu parceiro Rapinha, rapaziada Ele que é o autor dessa composição Show de bola, valeu Rapinha São vaqueiro, oração foda menino Confunda não, que é só boi na faixa e forró no meio do mundo Eita menino, que quando chega quarta-feira O caba fica doidinho pra botar o reboco no carro O cavalo em cima e se embora pra vaquejar O reboco tá no carro, o cavalo no reboco Vamos pra vaquejada da queda em garrota O reboco tá no carro, o cavalo no reboco Vamos pra vaquejada da queda em garrota Segura o forró e menino, que isso é o vaqueiro da sanfona Fazendo muito forró de vaquejada pra galera curtir Nem não me dá polo, tubo, João Câmara, Otca, Vinícius Peça a volta, os caminhão, são esses os meus patrocinadores Grupo de vaquejada JP Fio Alô JP, macho velho Reboco tá no carro, o cavalo no reboco Vamos pra vaquejada da queda em garrota Reboco tá no carro, o cavalo no reboco Vamos pra vaquejada da queda em garrote Tomar cachaça e dançar forró Me diz aí se tem coisa melhor Tomar cachaça e dançar forró Me diz aí se tem coisa melhor A gente anoitece e amanhece o dia Zero valeu, boi, é a mesma alegria A gente anoitece e amanhece o dia Zero valeu, boi, é a mesma alegria Rebota no carro, cavalo no rebota Vamos pra vaquejada da queda em garrote Vamos pra vaquejada da queda em garrote E o rebota no carro, cavalo no rebota Vamos pra vaquejada da queda em garrote Vamos pra vaquejada da queda em garrote Eita menino que quando chega quarta-feira não aguento não Bota o mar paraíba em cima do rebota E me dando pra vaquejada Eu e meu parceiro Vitinho Ló Eita do carré, vou ligar Show menino, isso é o vaqueiro da safona puxando forte Falou meu parceiro Matheus do Mangueirão Aquele abraço, meu amigo ré Show! O rebota no carro, cavalo no rebota Vamos pra vaquejada da queda em garrote Vamos pra vaquejada da queda em garrote O rebota no carro, cavalo no rebota Vamos pra vaquejada da queda em garrote Vamos pra vaquejada da queda em garrote Toma cachaça, dança forró Me diz aí se tem coisa melhor A gente anoitece e amanhece o dia Zero valeu, boi, é a mesma alegria A gente anoitece e amanhece o dia Zero valeu, boi, é a mesma alegria O rebota no carro, cavalo no rebota Vamos pra vaquejada da queda em garrote Vamos pra vaquejada da queda em garrote O rebota no carro, cavalo no rebota Vamos pra vaquejada da queda em garrote Vamos pra vaquejada da queda em garrote Eita menino, que escorrozinho também parece o meu parceiro Felipe Maia É o homem que faz o armazém do criador, Ceará, Mirim e Rio Grande do Norte. Lá também tem eles, meu parceiro Bruno Sabonete e Doutor Bruna de Rogar, Eita dupla ré, vou de gato. Aqui é assim, menino, é só boi na faixa e forró no meio do mundo. Eita menino, que céu vaqueiro da sanfona puxando folga. Aqui é assim, é só boi na faixa e forró no meio do mundo. Abraçar meu parceiro ao bando, homem da tia, o saquejado. Vai começar mais uma festa ligada, lá no jiqui já tá tudo preparado. Já tem vaqueiro fazendo a inscrição, outros tirando o cavalo do caminhão. E solta o boi na pista que o povo quer ver, o vaqueiro botando o cavalo pra correr. Se a boiada é bruta, o vaqueiro vai suar, pra chegar na faixa e o boi derrubar. Valeu boi, viva a festa do gado, valeu boi, que o povo grita animado. E as quatro patas do boitão pra cima, e o locutor diz e ri, veita vaqueiro testar. Valeu boi, viva a festa do gado, valeu boi, que o povo grita animado. E as quatro patas do boitão pra cima, e o locutor diz e ri, veita vaqueiro testar. Vai começar mais uma festa ligada, lá no jiqui já tá tudo preparado. Já tem vaqueiro fazendo a inscrição, outros tirando o cavalo do caminhão. E solta o boi na pista que o povo quer ver, o vaqueiro botando o cavalo pra correr. Se a boiada é bruta, o vaqueiro vai suar, pra chegar na faixa e o boi derrubar. Valeu boi, viva a festa do gado, valeu boi, que o povo grita animado. E as quatro patas do boitão pra cima, e o locutor diz e ri, veita vaqueiro testar. Valeu boi, viva a festa do gado, valeu boi, que o povo grita animado. E as quatro patas do boitão pra cima, e o locutor diz e ri, veita vaqueiro vai testar. Aqui assim, menina, é só boi na faixa e forró no meio do mundo, não tem outra coisa melhor não. E o estúdio, o melhor de uma câmara. Alô, Tiago, locutor. Locutor, vai lá do Jucurutu. É só boi na faixa e forró no meio do mundo, Cê é o vaqueiro da sanfona puxando o fole, menino, senhor forró. Água de coco, vida nova, Lomar, celulado. Eu era um vaqueiro pegador, que só andava rodeado de mulher. Minha vida era vaquejada e curtsão, tinha uma pedra no lugar do coração. Até que um dia eu levei um tiro certeiro, ela mexeu com a estrutura do vaqueiro. A minha fama de durão se acabou, foi bem molinho, o vaqueiro se apaixonou. Na suípe do vaqueiro, só daí me deu amor. Eu fui derrubar o boi, ela que me derrubou. Na suípe do vaqueiro, só daí me deu amor. Eu fui derrubar o boi, ela que me derrubou. Tchau, menino. Eu era um vaqueiro pegador, que só andava rodeado de mulher. Minha vida era vaquejada e curtsão, tinha uma pedra no lugar do coração. Até que um dia eu levei um tiro certeiro, ela mexeu com a estrutura do vaqueiro. A minha fama de durão se acabou, tô bem molinho, o vaqueiro se apaixonou. Na suípe do vaqueiro, só daí me deu amor. Eu fui derrubar o boi, ela que me derrubou. Na suípe do vaqueiro. Eu fui derrubar o boi, ela que me derrubou. Segura o forró e menino, esse é o vaqueiro da safona puxando o foco. Aqui assim, nessa rua e na faixa e forró no meio do mundo. Provo de vaquejada, JPV, a Lovosota, tudo. Ele que vem montando na fera, está assistindo. Se destacando nas melhores vaquejadas do Brasil. Composição do meu parceiro Marcelo Freire Tá complicado dormir sem Deus, abraço, acorda sem você Sonhar com teu sorriso sem poder te ver Palada e madrugada na cama vazia Tá complicado eu fico imaginando porque não dá certo Que distância impede da gente da fé Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor E o Laini, seu vaqueiro da sanfona menino É só boi na faixa e forró do bem do mundo BM Odontos, alô doutora Bruna, no voz da tatu Seguro forró aí menino, eu digo assim Tá complicado, dormir sem Deus, abraço acorda sem você Sonhar com teu sorriso sem poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo Que distância impede da gente da fé Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula, que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu te amo amor Eita menino de selvaqueiro, da sanfona puxando fome Alô meu parceiro Paulo do queijo, homem da queijeira, seu redor A melhor da cidade, bons resultados, eita Paulo, rei de ferro Abraçar meu parceiro pra demorar, homem da cia, promoções, alô cacá do paredão Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra os meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perto do pano, dou no bar Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar Mas não é assim tão fácil, esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto, meu sofrimento, meu semblante mudou E no sinal parado, a cabeça voando No som do meu carro, nossa música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Aqui é assim, menina É só boi na faixa e forró no meio Alô, meu parceiro em Unicel Melhor de João Câmara Tchô Aqui eu quero abraçar meu parceiro Marquezão Homem da Batearia Fina Navalha Esse deixa o vaqueiro, tchô Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra os meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perto do bando, tô no do bar Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar Mas não é assim tão fácil, esquecer alguém Que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parado, a cabeça voando No som do meu carro, nossa música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando No som do meu carro, nossa música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da vaqueirinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, vai ver O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da vaqueirinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, vai ver O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Você é o vaqueiro da sanfona puxando o pole Carreta do Bodim Alô meu parceiro, o rei do França, o vaqueiro é diferente Rei do Leite Senhor, o forró e menino O sucesso, o sucesso, o vaqueiro toca Aqui assim, essa boina faixa e forró no meio do mundo Alô meu parceiro, o geão multimarca Alô meu parceiro, o vivane, o homem da popa de fruta potiguar Ela só quer encontrar o coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Misturar nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve ou você venha aqui buscar Eu te prometo não, prometo em nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Cantar o meu menino com o seu menino Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela com Deus Aqui não tem assinatura, gente, se ela com Deus Aqui também tem sentimentos Alô meu parceiro, Alex Veículo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve ou você venha aqui buscar Eu te prometo não, prometo em nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu menino com o seu menino Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela com Deus Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu menino com o seu menino Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela com Deus Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu menino com o seu menino Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela com Deus Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu menino com o seu menino Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela com Deus Eita menino, esse é o laqueiro da safada puxando o fone Sim, ô, porra e menino, alô, parceiro Rony, homem da praia e me rodas Que está colado com um raqueiro da hora do mundo E o estúdio, o melhor de João Câmara E agora quem se apresenta na pista são eles A do Iassuero, ele se vem representando a gêmeos vó Ele se lasca no zero, ele se lasca no zero Se não tiver, ele se lasca no zero Se não tiver, ele se lasca no zero Seu raqueiro da safada puxando o fone Aqui assim, é só boi na faixa e fofó no meio do mundo Eu nunca vi na vaquejada vaqueiro sem um cavalo bom Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada vaqueiro sem batisteira bom E quando o boi sai na cancela, ele já bota no pé Se não tiver, ele se lasca no zero Se nada disso não tiver, ele se lasca no zero Se nada disso não tiver, ele se lasca no zero Eu nunca vi na vaquejada vaqueiro sem um cavalo bom Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada vaqueiro sem batisteira bom E quando o boi sai na cancela, ele já bota no pé Se nada disso não tiver, ele se lasca no zero Aqui assim, é só boi na vaquejada 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 Aqui assim, é só boi na faixa e fofó no meio do mundo Se é o vaqueiro da Sampão, vem boi Aluado, aluasuéreos, gêmeos, roda!